Hã! Chegamos na mansão do palhaço e olha isso! Parece que ele não gostou da nossa visita! Ele me pegou e eu já percebi! Agora espera! Eu vou ter que encontrar... Ah! 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 Portas pra sair! Essa não! Olha a mansãozona dele! Uau! É a mansão Pennywise aqui no Roblox! Bora pra esse escape que eu adoro diversão! Mas olha isso! É uma super mansão meu! Acho que ele tem bom gosto, hein? Eu até que gostei dessa super casa dele! Espera! O que aconteceu? O que tá acontecendo aqui? Oh! Foi ele que trancou e eu preciso ir atrás dele! Acho que eu tenho que devolver o balão! Ô senhor palhaço! Essa não! Eu me teleportei para o mundo do palhaço! Uau! Que legal! Esse mundo é super colorido! O que é isso? Cuidado! Isso dá hit na gente! E o chão parece que se movimenta! Ai! Quase que eu fui pego! Oh! Abóboras! É Halloween! Uhul! Muitos desafios! Agora eu preciso se concentrar! Porque isso aqui é tão bonito! Ou não? Alguém levou um hit e virou um mega esqueleto! Como assim que eu nunca ia conseguir pular na lateral da pedra? Uau! Tá pingando mel! Não! É alguma coisa dos livros! Quem foi que sujou os livros? E usou eles como labirinto! Ah! Livros são tão bons pra gente viajar na história! Será que o palhaço gosta de ler essas histórias? Não sei não, hein? Eu preciso encontrar a saída desse labirinto! E tentar encontrar o palhaço! Peraí! É pra eu correr por lá? Beleza! Mas não tem ninguém aqui, ó! Deve ser aqui! Ah! Mas as caixas estão bloqueando! Cuidado com a ventilação da Hit! Eu tenho que esperar quando ela fecha! Só espero que ele não venha atrás de mim! Eu tô tentando escapar dele! Na verdade, eu tava tentando devolver o balão! E o balão desapareceu! E agora eu vou tentar escapar dele! Mas a porta tá fechada! Eu preciso encontrar a chave! Cadê a chave? Será? Deve tá ali, ó! Deve ser essa coisa brilhante aqui! Não, não! Isso era uma luz mesmo! Ai, tá aqui essa não! Gente, eu juro que eu vi o palhaço! Uou! Está tudo flutuando! Ele fez mágica por aqui! Olha isso! Todos os móveis, tudo flutuando! Isso é realmente incrível! Vou seguir as setas... Ah, na caverna tava ali! Pra tentar encontrar a chave! Aí, beleza! Ai, quase caí! Gente, por que que minhas pernas não... Achei a chave! Minhas pernas não se movimentam! Eu acho que eu fui enfeitiçado! Mas ele é palhaço ou é mágico? Ou é um feiticeiro? Não sei! Mas deve ser a mesma coisa que fez... Os móveis flutuando! Fez eu ficar com a perna estática! Mas mesmo assim eu consigo me movimentar! Eu vou lá onde a setinha tá indicando pra tentar abrir aquela porta que nós encontramos! Eu acho que essa já deve ser a saída, hein? Eu estou preparado agora para sair! Vamos lá! Deixa eu ver, deixa eu ver! Uma super escadaria! Pro alto e além! É isso aí! Bora! Não! Calma! Uou! Olha isso! Que... Ah! Que ventilação é essa, gente? Eu acho que tem um dragão preso aqui dentro! Olha isso! É mesmo! Porque olha o tamanho do negócio pra pegar! Deve ser dragões que estão escondidos... Ah, não! Eu vou entrar na cela, mas a cela é o elevador! Eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Eu vou! Eu preciso... Ai, eu tô trancada aqui dentro! Que medo! Medo nada! Porque eu sou corajoso! Eu sou o Super Mario! E estou no escape do palhaço do Roblox! Na mansão! Amiga, você tá sem cabeça! Que engraçada! Você tá! Peraí! Como... Eu vi o balão! Eu vi! Vamos atrás dele! Peraí! Cadê o balão? Eu preciso devolver o balão! Isso deve deixar o palhaço mais feliz! Que ele tava triste! Que ele adora aquele balão! Mas que ele ganhou de presente de alguém! Ô, senhor palhaço! Eu vi seu balão andando por aqui! Eu vi! Eu vi! Não! Ele me pegou de novo! Não pode! Eu tento ajudar! E ele ainda acha que eu tô aqui invadindo a mansão dele? Aff, Maria! E eu só queria te ajudar a devolver o seu balão! Já que você não quer ajudar... Ai, ele ficou na parede! Eu vou sair daqui e não vou te ajudar mais! Deixa eu encontrar! Eu tô ficando desesperado! Eu encontrei! Eu encontrei rápido! Eu encontrei uma chave! Alguém me ajuda! Amiga, volta aqui e coloca a chave nessa porta! Será que é outra porta? Peraí! Eu não vi chave e não vi porta! Essa aqui não tá cadeada! Essa não tá cadeada! Vai, vai, vai! Passei! Uhul! Viva eu! Viva eu! Viva eu! Agora tem Speed! Na velocidade, Master, eu consigo escapar daqui! Vai, Superbody! Uhul! Essa é a mansão do Painwise! Ele já me pegou, só coloquei a cara aqui! Ai, eu tenho que encontrar a porta! Deixa eu ver! Será que é essa? Não! O bom que você que tá assistindo já vai saber qual é a porta certa! Deixa eu ver, ó! Eu vou na ordem! Pra eu ter certeza que eu fui em todas as portas! É a segunda? Não! Deixa eu ver agora qual pode ser! Deixa eu ver, deixa eu ver! Porta, portinha! Abre, minha amiguinha! Deixa eu ver, a porta não abriu! Não! De novo, não! Oxi! Eu acho que vai ser a última porta, hein! Pra ele poder pegar a gente um monte de vez! Mas mesmo assim eu vou tentar essa! De novo, não! Parece que ele tem laser nos olhos! Um laser amarelo! E ele até que tá engraçado! Não tá assustador, não! É só que eu acho que se ele penteasse o cabelo, coisa assim, ele ia ficar mais bonitinho! Achei! Mas espera! O vaso! É no vaso! Uou! Que piscina é essa? Banheira toda suja e estranha! Peraí! É! Eu acabei parado e eu desci pelo cano do vaso! Ai! Eu vim parar no esgoto! Querendo cruzes! Ai, Superbody! Você tem que passar por cada uma, hein! Mas tudo bem! Que isso! Eu adoro esse brinquedo! Bem que eu podia ter mais amigos aqui pra descer comigo! Peraí! Eu vou tentar! Eu vou descer! Uuuu! Não deu certo! Puxa vida! Puxa vida! Não consegui! Aí! Mas eu tenho que tentar! Aí vai, Superbody! Vai! Você precisa conseguir! Aí! Uuuu! Que isso! Eu passei pela parede! E fiquei com super velocidade! O que que me deu esse negócio verde em mim? Que isso! Eu tô muito engraçado, gente! Ah! Eu acho que eu consegui ganhar um super poder! Olha isso! Isso não sai de jeito nenhum! Oh! O palhaço colocou isso em mim! Pra eu ir deixando o rastro! E ele saber onde eu tô! Ah! E essa não! Ah! Eu preciso passar por aqui! Cuidado! E eu tô sim deixando o rastro! Será que isso é bom ou isso é ruim? Ai! Pelo menos se eu me perder, eu já sei o caminho de volta, né? Eu vou... Ah! Mas o rastro apaga! Ah! Ximaria! Então na verdade eu acho que é um super poder! Sim! Eu tô pensando e vai ser isso! Aí! Pra cima! Vai! Aí! Que isso! Cheguei no quarto do palhaço! Ele é todo diferente! Olha isso! Ao invés de ter chão pra ir pro outro lado, é só a gente ir passando por... Uou! Isso sim, hein! O que aconteceu aqui? Uau! Tem um super cadeado aqui nessa escada! Espera! Será que nas gavetas tem a chave? Deixa eu ver ali! Desabrir! Será que eu tenho que entrar nessa porta? Olha isso! Aqui também tem uma mega bola! Só que essa não é uma bola de lava! É uma bola de quê? Uma bola vermelha! Vamos aproveitar os espaços aqui e se esconder! Nossa! Que parede bonita, né? Dessa mansão! Eu gostei! É uma super parede! Eu vou aproveitar e vou em cada cantinho aqui! Olha que isso! Ai! Agora eu... Será que eu vou ter que enfrentar um pênis... Um Pennywise gigante? Ai, ai, ai! O Pennywise é um palhaço muito feio! Não é assustador porque eu não tenho medo dele porque ele não existe! Mas ele é feio! Eu acho que devia ter um palhaço que nem o Patati Patotá! São os meus favoritos! Que isso? É a hora! Eu cheguei do lado de fora da casa! Bora correr dele! Ele está atrás de nós! Aaaaaaah! Me pegou! Mais velocidade! Então vai, Superbody! A senhora! Sebo nas canelas pra vencer esse palhaço feioso! Vamos, gente! A roupa dele é engraçada! Aí que ele fica mais parecendo um palhaço! Peraí! Eu vou conseguir! E agora eu vou pular, eu vou pular aí! Uuuuuh! Se você gostou do vídeo, já deixa o like! Beijos!